RKA3JV São dados os seguintes números iniciais e as regras para duas sequências numéricas. Na sequência x, o número inicial é 3 e a regra soma 3. Na sequência y, o número inicial é 6 e a regra soma 6. Vamos completar a tabela com os três primeiros termos de x e y, depois marcar os pares ordenados e colocá-los no gráfico arrastando estes pontos laranjas. Então, a gente vai ver primeiro a sequência x. Na sequência x, o número inicial é 3. E a regra para chegar ao próximo número é somar 3 àquele que você acabou de colocar. Então, 3 mais 3 é 6 e 6 mais 3 é 9. Uma conta bem tranquila, não é? Agora, vamos olhar na sequência y. Na sequência y, o número inicial tem que ser 6 e a regra é somar 6. Então, o número inicial é 6 e, para a gente achar o próximo, a gente soma 6 mais 6, que é 12, e 12 mais 6, 18. Agora, vamos marcar estes pares ordenados no gráfico aqui. Então, olha lá, o primeiro ponto. Quando x é 3, o y é 6. Então, quando x é 3, o y é 6. x é 3, y é 6. Segundo ponto, quando x é 6, y é 12. Então, quando x é 6, o y é 12. E o terceiro ponto, quando x é 9, o y é 18. Quando x for 9, o y é 18. Nós podemos ver que toda vez que movimentamos o ponto para a direita, a gente também movimenta para cima. Olha só, a cada 3 passos para a direita são 6 passos para cima. 3 passos para a direita, 6 passos para cima. Agora, a gente tem uma pergunta para responder aqui. Os termos da sequência y são quantas vezes os termos da sequência x? É fácil a gente perceber que 6 é 2 vezes 3, 12 é 2 vezes 6 e 18 é 2 vezes 9. Então, a gente aqui dobra. Visualmente, a gente também percebe isso. cada 3 que a gente movimenta, a gente movimenta 6. Então, a gente consegue perceber que a resposta aqui são 2 vezes os termos da sequência x. Vamos checar? Ok. É isso aí, pessoal. Até a próxima!